O que é que a vitamina C faz? Quais são as funções da vitamina C no nosso organismo? A vitamina C é que é uma das substâncias mais importantes, tão importantes quanto o oxigênio. A vitamina C é um antioxidante. Depois eu vou dizer o que ela contribui para a produção de colágeno, mas a função principal da vitamina C é ser um antioxidante. O que é um antioxidante? O antioxidante é uma substância, talvez uma das mais importantes, repito, depois do oxigênio e da água, porque ela tem a capacidade de bloquear radicais livres. Radicais livres são sujeiras, são toxinas, são substâncias que são produzidas pelo nosso corpo em resposta à luz solar, à radiação, em resposta a doenças, em resposta à troca de tecido, morte celular. Então, sempre o nosso corpo está produzindo radicais livres. E esses radicais livres são os principais associados a doenças degenerativas, como pressão, diabetes, cânceres. Então, o nosso corpo, nessa jornada da vida inteira, tende a acumular essa sujeira. Ele tende a enferrujar. E os antioxidantes bloqueiam essas espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres, que vão se acumulando aos poucos no nosso organismo. Então, a vitamina C é obrigatória, é mandatória, é indispensável. Não importa se você gosta de suco de laranja ou não, de hoje em diante, lhe dou um conselho, meu amigo. Coma uma manga palmer, coma uma goiaba, porque você está protegendo não só as suas articulações, mas você também está protegendo suas células, seus neurônios. Você está diminuindo a probabilidade de ter uma doença cancerosa. E lá no futuro, os benefícios, eles são de fato reais. O índice de câncer no mundo moderno é muito alto. E a nossa dieta está cada vez pior. Então, esse é o recado que eu queria dar a respeito do antioxidante. Então, o que tem a ver a vitamina C, os antioxidantes, o radical e os problemas de cartilagem? Veja, no passado, se acreditava que a artrose, os desgastes da cartilagem eram um processo meramente mecânico. Ou seja, você andava, agachava e mexia as pernas e as cartilagens iam raspando mais nas outras e daí acontecia o desgaste. Essa é uma explicação simplificada e não é o de todo o que ocorre. Em estudos mais recentes, com o avanço da tecnologia e da ciência, se comprovou que a artrose, além de ser um processo mecânico, é um processo inflamatório de baixo grau. Onde esses radicais livres produzidos nesse processo também causam mais dano, mais degeneração, mais perda de cartilagem, mais processo inflamatório, e a situação vira uma bola de neve. Então, pensando no efeito da vitamina C como antioxidante, como ela poderia contribuir para controle desse processo inflamatório, visto que ela é uma substância natural, ela não produz efeitos colaterais, e os principais medicamentos usados para combate da osteoartrite produzem efeitos colaterais significativos, como anti-inflamatórios, corticoides e outras substâncias que causam um efeito colateral, lesões renais, refluxo gastroesofágico, sangramentos, úlceras, aumento de pressão, desregulação do diabetes. Então, se procuram estratégias não só que controlem o problema, mas que não causem mais problema. Então, vários pesquisadores vêm cogitando a possibilidade de usar a vitamina C como tratamento coadjuvante, ou seja, associado aos tratamentos que já existem. Obrigado.